E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Epic Games. E tem jogo grátis essa semana na Epic Games, bora conferir? Bora! O primeiro jogo da nossa lista é o Shadows of the Tomb Raider Definitive Edition. Shadows of the Tomb Raider Definitive Edition, você viverá o último capítulo da origem de Lara, no qual ela cumprirá o seu destino e se tornará a Tomb Raider. Que demais! Beleza pessoal, esse é um jogo de ação-aventura compatível com controle para um jogador. Ele vai estar disponível até dia 8 do 9 ao meio-dia. O link vai estar na descrição. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Subming Raider Hiding Dicks. Eu tá de brinquedo, hein, Timmy, cara? Ande de barco, escale, interaja e explore as belas ruínas do mundo submerso. Esse é um jogo de exploração e aventura para um jogador. Ele vai estar disponível até o dia 8 do 9 ao meio-dia. O link vai estar na descrição. E é isso, pessoal! Esses são os jogos que estão de graça essa semana na Epic Games. Todos os links vão estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.